Sejam bem-vindos a mais uma loja, né? Olha o que estamos aqui na loja, mano. Temos a ideia como é ir a Rainha Azur, cara. A Rainha Azur agora é de tarde ainda, cara. Pra é a tarde... Mano, tá a Rainha Azur aqui. Quem quiser ir na loja, ó. Tem um minuto e quarenta e seis... Tem um minuto, não. Uma hora e quarenta e seis minutos. Pra correr e pegar essa Rainha Azur aí, cara. Eu corri e pegava, mano. Se tiver os halcões aí, corri e pegava porque tá compensando agora por causa da Genkai. E como ela é nova ainda, cara, se você não pegou... Você pode me informar aí nas abóboras, né? As abóboras continuaram. Então você que escolhe aí, cara. Se puder, pega aí, mano. É uma boa Genkai. Por causa da Rainha Rengoku. Mas se quiser pegar a Rainha Rengoku normal... Pode pegar também, cara. Foi uma boa diferença. Então, muito obrigado por assistir até aqui, né? Não esquece de se inscrever e nem deixar o like, né? Não pode esquecer essa parte, mano. Senão o canal não vai mais ter vídeo aí. Então, por favor, faz isso pra mim aí. Muito obrigado, mano, por assistir até aqui. Falou, valeu e fui!